A gente chega a umas conclusões de que a pessoa que trabalha com a visão voltada para a ecologia, ela se apaixona totalmente pelo que a maioria das pessoas detesta. E aí, só complementando a indoção que o pessoal aqui colocou, no sistema capitalista, da grande produção, da grande monopultura, da produção de tomate, de cebola, de soja, de cerveja, de todas as coisas, que sempre se quer uma grande produção, uma grande quantidade de produto só, visando uma grande quantidade de produto para exportar, para ter muito dinheiro, geralmente se investe muito alto para danificar o que é considerado praga. E na visão agroecológica, o que me chama a atenção é exatamente essa história. Então, ao invés de plantá-lo, colocar um veneno nas ervas daninhas, você, você, aquela reserva que é considerada daninha, porque ela vai eliminando, fazendo um controle natural para a vivência daquela produção. E o que é interessante é que, tudo que você coloca ali, sempre vai ter um rendimento a mais. No sistema capitalista, você quer distribuir tudo, para só você ter uma quantidade. No sistema agroecológico, primeiro os animais, primeiro os produtos de cebola. Você quer sempre produzir, colocar água ali, para a água e alimentar o incêndio, quando você vai produzindo algum outro tipo de alimentão. Isso chama muito a atenção e aí termina, porque num espaço desse, você vai ter uma diversidade muito grande de produto, pode manter 100 domeladas, 1000 domeladas do mesmo produto, mas você não vai ter a dívida que vem quando você planta um montão de cebola. de cebola, e aí o que? Agora, nós queremos um final da história, vai falar, ó, qual é o tempo? É? É, é pra esquecer, senhora não! O, a※déu... Meu cheque! Meu que Deus! Chega o malé! Vamos falar aqui onde está aí, aí, a gente tem que entrar com os cobrantos com esses desafios, é, portando tudo isso para, é, Disse um pouco mais na questão de recuperar os tratamentos. Quem tudo se corre e se sobra deve ser jogado fora. É esse contexto que a gente colocou. Também foi sobre a questão do grupo, a questão das mulheres. E é muito importante a organização das pandemias. A gente vai achar muito interessante. Agora vamos colocar em prato na nossa região. Eu já trabalho com banana. Eu acho que é muito importante também a obra. Tem produtos que... E vamos colocar em prato na nossa região. Eu já trabalho com banana. Eu acho que é muito importante. Às vezes eu tenho um problema um pouco de agosto químico. Porque às vezes não é aceito o produto pequeno no mercado. Aí tem um produto grande no mercado que está usado para os produtos químicos. Chamados... Oréia... E outros tipos de agosto que é químico. Aí eles preferem um produto maior. E que é o melhor que é cultivado no mundo. Às vezes... A pessoa mais daquele que consome o produto químico. Esquecendo que é natural. É usado como produto natural. Sim, uma coisa que eu descobri também, né, que eu não sei se alguém já fez, né, em casa, na casa, foi muito bom, eu descobri que café também é bom, né, que o pessoal vai tomar o café já com pó fora, né, todo mundo vai chamar o pó, o café fora, a gente corta para colocar na ponte que serve para a ponte, para puxar, né, aumentando, para a pessoa colocar junto com a perna, né, tijolo, que é pó, que é uma salada, aquela velha que só pinça ela, né, aí faz a perna, mistura com o estelo também, e pode passar na ordem e dar uma boa senhora, né, não pode passar aí, muito bem, só o que é esse, tá, muito bem, muito obrigada. Olha, 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 tá agora, né, tem a ser, é, tem a ser, é, tem a ser, A gente vai dar um negócio, mas é uma coisa para derreter, né, também como a maçã. Aí eu tenho uma apresentação importantíssima. Tem um lanche ali que o mancheiro disse, ele disse que é agroecológico, tanto direito de ver, não sabendo se é, eu pedi que fosse, para a gente ficar sendo totalmente contraditórios aqui. Então, a gente, eu proponho que a gente saia assim, seis minutos, tá bom? Quinze minutos? E aí, quinze minutos? Beleza. Então, a gente sai, relaxa um pouquinho, pega um revivinho ali. Então, vamos lá. O que a gente vivenciou agora, depois do filme e dos debates dos trabalhos de grupos, foi assim, uma avaliação de inovação, né, na área rural. Só que o que foi solicitado para me colocar aqui é uma experiência que mais existe e que é uma experiência, vamos dizer assim, desagradável, da forma que é colocada. Quando se fala aí, a agricultura familiar e a permanência das pessoas no campo, ao invés de ir para as cidades grandes ou as cidades, né, pequenas, é muito ruim. Mas, ficar no campo, da forma que muita gente está sobrevivendo também é ruim. E que solução vamos tomar? Tirar esse milho da zona rural? É a solução? Para quem está acostumado só a viver na sobreabertura? Não é a solução tirar. E sim, encontrar soluções, claro, com vários parcerias, buscando ajuda e já está numa situação, gente, de pedir socorro, sabe? Para quem já tem experiência de trabalhar com produtos orgânicos, a gente criar um projeto de descentralização e intercâmbio nas comunidades. E é o que a gente vai propor como encaminhamento dessa minha fala aqui. Que seja feito uma atividade que, quando se fala em agrotóxico, é só via cinto de pau-ferro. Só que está centralizado em todas as famílias que trabalham com cebola, com tomate, com pimentão e etc. Que utiliza o agrotóxico de forma desnecessária. Então, é muita gente no nosso município. Claro, mais focado em dois distritos, o mais pau-ferro. Mas isso provém de quê? É só ver o povo que quer? É o povo que deseja? Não é. É um povo que está infiltrado numa cultura de seus antecessores, que é o plantio da cebola. No caso, é terra nova também, né? Que é o município aqui visível e que a cultura é cebola lá. Que a gente sabe disso. Então, nessas duas regiões, o mais forte está o plantio da cebola. Tem outros plantios também, mas o que mais, assim, é a sobrevivência das famílias. Quem não tem irrigação, quem não tem graça plantio, os outros, planta, trabalhar quem tem. Quem tem, né? Construindo terras e para comercialização, para passar na balança, para avançar os sacos. O processo todinho. Então, essas pessoas que estão intoxicadas hoje, na verdade, são vítimas. São vítimas e que só precisa haver o que o Sandra colocou na fala dela. E a fala de várias pessoas, na fala do companheiro Delbrano, de querer, de aceitar. E o que está acontecendo é assim, é a descrença da agroecologia. Então, lá, por exemplo, no PET, lá no Palpéu, a Assistência Social, a Assistência Social, criou uma área de experiências sobre produtos agroecológicos. Só que eles fizeram, lá próximo ao PET, em um terreno que só plantava cebola e o agrotóxico, o veneno. Então, essa terra, ela estava em prol do tempo, ela estava em viável como a gente, é, Deus colocou, né? A terra, ela fica tão, assim, desgastada, né? A fertilização da terra acaba. Então, foi enviado esses períodos nessa área lá. Primeiro, tinha as nossas vizinhas, que tinham continuado com a cebola e eles aprimando a agrotóxico, perto de essa área de experiência. Resultado, não funcionou. No tempo, de que? De descrença maior ainda das famílias que queriam viver um resultado fantástico lá. Então, acredito que foi feita essa avaliação, que, assim, não é porque não funciona a agroecologia, mas foi feita de uma forma inviável. O agravante que está mais, é, acontecendo hoje, além das desmontagens que as pessoas não utilizam, né? Os produtos na Adortan, vendem, né? Os estelhos e compram os produtos agrícolas, faz a ficha lá, vai pra plantar roça, faz a ficha lá, pra tudo que precisar durante a safra, vai lá na casa, bota lá na conta. Quando vai tirar a safra, que vai pagar, infelizmente não dá nem pra pagar a despesa na maioria das vezes. E quando consegue tirar um lucro, dentro de dois, três anos, não tem mais. Então, resultado, não foi um lucro. Quando as pessoas ficaram intoxicadas, quem utiliza e quem não utiliza, porque são os terrenos, né? Nessas áreas, são muito próximas das residências e próximas das outras. E até aquele motivo que passa lá, pessoas de várias comunidades. E, então, já tá virando, já virou o estado de calamidade, mas de forma que seminário não tem nada mais. Pronto, articular um seminário pra falar sobre agrotóxico, né, Sandra? Não tá, gente, funcionando mais. Porque houveram várias conscientizações lá. Maravilhoso, assim, dizem, agora o povo vai acreditar e vai começar a aceitar, pelo menos aceitar que tá sendo feito de uma forma sem proteção, né, questão da saúde, sem pisar nada. Mas, o pessoal que é pra estar lá dentro do seminário, não estão. Então, as pessoas que estão em todos os eventos, que estão passando em todas as atividades, e os que estão lá na prática mesmo, na roça, pra realizar o dia a dia, e colocando os rótulos no riacho, lá em roças, não vão pra esses momentos do seminário. Então, teve agora, lá, tá tendo um projeto do CREAS, do CREAS, e pra se desenvolver um trabalho lá. E aí, chamaram as lideranças pra discutir esse projeto, o que era que ia acontecer nele. Aí, foi incluído o seminário e palestras sobre agrotóxico e veneno. Aí, foi no conférito, foi no conférito. Então, as pessoas já tá virando tão normal, tão normal, as pessoas não tem o que fazer. E, na gente, a pessoa intoxicada, ela não fica em si, né? A pessoa, ela não responde pelos atos. E as pessoas que já chegavam a se suicidar, bebendo um agrotóxico, bebendo veneno, que conhecem o peito, né? São pessoas que, alcoólatras, que tomam o álcool. E, temos casos recentes que aconteceu lá. Um rapaz, um jovem, um jovem, bebeu veneno, veio me hospitando. E, só foi medicado quando voltaram pra ver que tipo de veneno foi. Então, essa pessoa escapou, assim, foi um milagre mesmo. E, passou o quê? Menos de trinta dias, o irmão desse, ele deu veneno e morreu. E, é o quê? É minha família. E, tem o quê? Poucos anos que uma prima, que a gente bebe, lá que chegou, ela foi, tava com problemas. Tava com problemas e foi pra roça e bebeu veneno. Ela não faleceu, mas ela estava sofrendo sequelas. Ela tá perdendo contato, ela tá no trem, ela tá perdendo a visão. Uma mulher, trabalhadora mesmo, do dia a dia, do pensado. Então, são experiências horríveis. E, que a comunidade tá começando a abrir os olhos e enxergar que só depende da comunidade aceitar, que não adianta. Por exemplo, São Moura foi lá, fez uma palestra sobre agrofamiliar. Foi muito, assim... Mas, o povo que era pra estar lá não estava. E, as pessoas que começam a observar. Mas, se a mulher tem a consciência, que é importante começar a continuar isso. Mas, se o esposo não tiver, não funciona, nem vice-versa. Não é verdade? Então, tem que ser no grupo familiar com a cientização. Então, resumindo, a falta de assistência técnica é precária. Não temos assistência técnica no município. Porque, os que têm, não... Não dá conta de trabalhar no município. As solicitações que são feitas. O aglônomo... Eu conheço um mundo no município. Um aglônomo. Então, as pessoas colocam o aglônomo. Ele dá vontade que ele acha que mistura sabão em pó, não sei o quê. E coloca na máquina. E trova, trova feliz aí. Em vez de colocar proteção, tu faz a tirada com a camisa. E aí, vai descendo, né? E aí, tá em todo o focicado. Então, é uma realidade muito contraria do que a gente viu, né? Na experiência. Então, é a realidade de quem trabalha com um agrotóxico, de forma assim, sem acompanhamento. De assistência técnica. E nós precisamos, em conjunto, em parceria, tentar levar, quem sabe, essa experiência, vendo que é possível, alguém comece. Ou outra alternativa. Então, não adianta chegar lá em manhã, chegar lá no Paufeu, chegar lá em outra região que trabalha isso. Quando eu falo Paufeu, eu falo distrito. Embaixo independente. E hoje, lá no Paufeu, esses dois casos em seguida que aconteceu foram lá, na minha comunidade. E na associação, tá começando a discussão de que, ou a comunidade aceita, ou que tá trabalhando de forma errada. Então, não adianta ninguém fazer palestra lá, nem adagro, nem prefeitura, nem sindicato. Ninguém. Se a comunidade não aceitar, vai resolver o problema, né? Cara, assim, o que a gente vai fazer? Então, até que, enfim, foi criada uma comissão pra se sentar e planejar, e planejar o que fazer. Pra ver se a gente leva pras outras comunidades que trabalham, se esperem essa realidade, que vivenciam essa realidade. Porque também não adianta a gente chegar nessas reuniões, nessas áreas e dizer, gente, vocês têm que parar de plantar cebola. E o povo viveu em que? Tem que mostrar uma alternativa que as pessoas acreditem. Quem sabe um laticínio que tá sendo pensado aqui no município? Tá sendo pensado num laticínio. Tinha poucos produtores nessa reunião. Vai ter outra. Tem que ser ativado em massa, ok? É muito gratificante ver assim. É outra atividade que é louvável, sim. Se as pessoas acreditarem, o laticínio seja dedicado. E tem como fornecer, né? Já uma forma, assim, cooperativismo de vender. E eu acredito que lá nessa região a gente tem potencialidades pra isso. Já tem pessoas que fizeram o Pronaf lá. E que tem uma área pequena, pequena, e que tá trabalhando de forma bem organizada. Tem muita gente que pega o recurso do Pronaf e desvia o crédito. E a gente vê, no caso do segundo distrito, que não é um investimento assim. Muita gente faz acesso ao crédito. Mas a organização, a associação, o conjunto, faz com que as pessoas... Então, se a associação já estivesse consciente, que as pessoas já estavam conscientes e não estavam recebendo aqui hoje. E que a ideia é de passar a experiência pra outras pessoas que não é da área. Mas a dificuldade, ou seja, essa não é fácil. Não é fácil juntar esse público, mas também não é motivo de desestimular e desistir. Então, quem tá disposto aqui a contribuir com experiências diferentes da agroacrologia no município que tem essas práticas na nossa região. A gente já tem detectada. E que tá sendo visado como uma área assim, né? O mais, o conférico, o veneno, o agrotóxico. E aí foi lá, essa pessoa que foi lá nesse projeto que ia fazer o senhor mais um seminário, pra dizer o corpo que tava usando de forma errada o agrotóxico, sem ser o corpo certo. Sem assistência técnica no dia a dia. E aí a questão é o seguinte. Vai ser feito um novo documentário sobre a área, sobre a experiência que vai ser apresentada em outras áreas, como uma experiência negativa e não vai acontecer nada pra mudar. que eu vi um evento em Terra Nova e o que eu vi lá? Uma matéria, um documentário que foi feito lá e qual veio o agrotóxico. É pra isso que tá sendo feito o documentário? Só pra mostrar que existe sem ter um retorno, uma mudança? Aí eu questionei. Aí o grupo lá entendeu e decidiu que não. Não vou fazer palestras não, porque o povo, quando fala em palestras, não quer saber. Depende do assunto, é claro. E esse que te aprovou. E depois que eu cheguei de Conceito, teve uma reunião, tem 15 dias, né? Uma reunião que eu tive lá. E o Conceito, são pessoas que vieram do exterior, vão lá falando inglês. Lá na comunidade, não há mais ele lá escutando. O que a gente falava, e a pessoa traduzindo pra ele, tem o que ir pra lá, tem o que a pessoa traduzindo pra nós. E teve uma reunião nesse dia, lá na comunidade. E eu falando da experiência e muita gente... E alguém disse, é, a gente tem que mudar. E outra parte disse, mas é só lá que vai funcionar. Aqui não tem jeito, não. Aí eu disse, aí eu tô só, tô morrendo. Mas as pessoas ainda vão morrer mais. Então, uma parte de gente querer se concisa, e outra parte de gente ficar muito calado, já que ninguém quer contribuir bem. Ficar muito calado, tá contribuindo. Mas, assim, a dificuldade que é, né? A gente trabalhar com o público, principalmente quando se trata de querer que mude. Aí ninguém vai dizer, Nossa, mano, deixa de tratar cebola. Se essa aqui não tem outra alternativa no momento. E a agroecologia é muito viável. E fiz uma questão, primeiro, da redução de custos na lavoura. E produtos de qualidade, saudável, né? Então, muitos problemas de saúde que o agrotóxico não tem. E que isso não é novidade. O que eu tô falando aqui não é novidade. Mas, tá rica, eu não sei. Mas, é do sentido de que, quando alguém se tratar, assim, de pessoa que pega, porque quer, né? Defender. Defender, assim, as pessoas que estão fazendo é de ajuda, ao invés de críticas. Só um vírus. Nós somos vírus. Porque tá lá e nós passamos lá, e nós estamos ficando todo mundo. Tem gente que deve ir embora. Porque não consegue mais trabalhar na área. Nem prova. Muita gente que deve ir embora. Porque ficou, tá intoxicada. E deixando, deixando sua atividade agrícola. Perdem seus direitos. Como, com o celular especial. E, do que trabalhar. Uns de cadeira assinada, outros não. E, é uma realidade. Como diz a música de Luiz Moussaka. Tá triste partida. Essa realidade já mudou muito. Mas, ela não acabou, não. Outras pessoas moram em São Paulo, moram na Bahia, moram em várias regiões, e que não tem nem como voltar. Não tem como, porque a situação não é muito boa, né? Se fosse, essas pessoas estavam levando os outros. E, a melhor foi porque ela permanece no campo. Mas, antes, devia usar a forma de, antigamente, né? O adulto, o agudão. Não sei se ainda vai valer. Porque, antigamente, o adulto sacerdotal era o agudão. Mas, o farelo, não sei se hoje vai valer, né? Mas, antigamente, antigamente, anubaram o farelo. E, ali, não vindo tudo. Só nem cebola, e não precisava de ser bené. É isso que eu tenho a dizer. É assim, se o povo quiser, né? Que é uma honra. Bom, é muito importante estar aqui, nesse momento, com vocês. Agradeço até a acolhida que vocês me acolheram muito bem aqui. E, como sempre, o Viver é muito bom, né? E, eu já vim, moro na cidade, mas já vim da Zona Rural, já tenho uma família lá da Zona Rural. E sempre ouvi meu tio dizer que tinha problema de saúde, de visão, de... até que são neves mesmo, por conta de agrotóxicos, de... de problema que... de veneno, não? Que era plantado nas questões de cebolas, e essas questões que vocês falaram todos, que é muito difícil a Zona Rural se não tem outra coisa para plantar, outra coisa para colocar outra demanda, né? Que tem que ser a demanda que até é a Zona Rural, né? Então, como foi falar, se tem plantar cebola, paciência, né? Mas tem que procurar uma forma, né? Então, que todos procurem dar força, porque muitas vezes no segmento tem uma pessoa rica, eu gosto de pensar negativo. E é uma coisa que eu costumo dizer, eu não gosto de trabalhar com negativo, eu gosto de trabalhar com positivo. e trabalhar com organização, porque a gente já teve muita coisa que a gente, no sertão aqui, perdeu. Muita. E por conta de que a gente ficou esquecendo. Hoje a gente está começando a se lembrar. Mas ninguém pensa que caia do céu, não que só cai chuva. E olha lá quando cai. Então, a gente está saindo com o abismo, descer. Agora eu vou exatamente, como o Vero falou, ou não, ou seja, eu costumo ser mosca na sopa. Porque eu não me calmo diante das injustiças, porque é errado. então, eu estava falando, na hora do Lange, com uma parecida, que nós devemos estar unidos, se organizando cada vez mais, para lutar pelo nosso direito, tanto ao agropecuário, como ao agropecuário, e as associações. Porque nós não somos massa de manobra, de poder nenhum. do lado, a falar de algumas das muitas dificuldades, que nós enfrentamos lá em Conceição, para desenvolver o trabalho com os agricultores. E as agricultoras, envolvendo essa questão, a necessidade da produção agroecológica. faz aí uns 4 anos, assim, o governo do estado tem que investir na produção agropecuária, não sei se não, faz uns 4 anos mais ou menos, e era do mesmo jeito, só não tinha a produção tão grande, com o uso do agrotóxico, quanto nessas regiões, se produz tomate e cebola. Mas existia, numa quantidade menor, mas existia, né? E aí, a gente começou a mobilizar apoio, conseguimos, finalmente, o apoio do governo do estado, através do IPA. Mas, assim, era um apoio momentâneo, um apoio com um tempo determinado para começar, e um tempo determinado para terminar, e o pessoal está com uma feira agroecológica, aqui, na cidade de Salgueiro, fazendo fotografia, mostrando o bando para o governo do estado. e, enfim, dificilizar o seu trabalho, seu investimento, com a produção orgânica. E aí, eu nem tentei convencer os agricultores, as agricultoras, porque era assim, o pessoal era para cuidar de arrepentado, e foi tanta confusão, lá em processão, tanta coisa assim. A gente estava vivendo em conflito, sempre estivemos em conflito por conta da terra, né? E aí, somou esse complemento. A verdade é, que os agricultores, a turma que se envolveu, não, não deu certo, da forma que o governo pedia, não deu certo. O governo, simplesmente, foi lá, encheu um caminhão de equipamentos, de tudo que tinha levado para a Conceição, trouxe de volta, e levou para outra comunidade, porque aquela comunidade não dava resultado. E o governo precisava de resultado. Então, assim, foi um desmonte total para nós. Um desmonte, assim, é pronto. Fazer o quê? Não tem jeito mesmo. Todo o investimento que conseguimos, enfim, terminamos ficando sempre. E aí, levamos um tempo para retomar de tudo, para erguer a cabeça. E, mesmo depois que o São Moro chegou em Conceição, está com mais de anos, o São Moro está direto, assistência técnica, direto, assim, com um grupo de agricultores. E, mesmo assim, nós ainda enfrentamos muita dificuldade. São quase 800 famílias dentro do território da Conceição. E a maioria dos agricultores ainda não estão envolvidos na produção orgânica. E aí, quando nós estamos aqui, a intenção é fazer com que até os que vêm de lá de Conceição possam beber da experiência de outras comunidades, tanto experiências ruins, quanto experiências positivas, e também passar a experiência de lá no sentido de que faça com que a gente construa junto. Então, isso para dizer que não adianta a gente acreditar que, de uma semana para a outra, de um dia para o outro, a gente vai mudar a cultura de um povo. Existe a possibilidade de nem mudar. Pode ser que a gente mude alguma, mas nem tudo. a gente vai mudar. É um movimento nesse trabalho de mudança de atitudes. Nós, hoje, desenvolvemos, assim, algumas atividades, mas nós já fizemos internet com Mirandipa o tempo todo, de vez em quando estamos em Mirandipa, visitando a experiência da produção orgânica, visitando a experiência da produção de topa. Já foi pessoa de Conceição, lá para a Bahia, para a Copercur, tudo assim, é... Para onde, sei? A Cuserta, enfim. Tudo buscando alternativas para tentar mudar aos poucos a opinião de alguns. De alguns. São de todos, não é todo mundo. Então, eu penso que uma das coisas que a gente podia fazer é essa mesmo. Espera. E continuar promovendo os intercâmbulos. Deixa aqui. Porque, muitas vezes, eu acredito que não dá na roça, porque é premissuro, né? Porque está aqui malandrando. Então, vamos incentivar o povo a malandrar um pouquinho, largar o povo que faz todo dia e tentar ver novas experiências. Eu penso que é preciso que a gente continue fazendo isso. porque aqui dentro, principalmente. Uma outra coisa que eu penso que se faz necessário é para não ficar tão agoniado no mesmo tempo. Não vamos sofrer, não, porque agora tem um problema que não muda. É tentar investir. Se tiver dois que acreditam, então vamos investir nesses dois que acreditam. Porque, a partir desses dois, tem a história de São Paulo, né? Tem aqueles que acreditam, na medida que acreditam, faz com que aconteça, para poder ver. Mas tem aqueles que só acreditam ver. Então, a gente tem que começar investindo. Nesses que acreditam, que querem investir, mesmo que serem com todas as dificuldades imagináveis. E, a partir daí, aos poucos, aquelas outras pessoas vão se sensibilizando. Porque, assim, mudar o futuro do corpo é quase impossível. Outra coisa também que eu penso que é importante a gente refletir é a importância da feira agroecológica. E até fortalecer esse intercâmbio, como vocês que estão aqui na cidade, porque o pessoal lá onde se produz, aonde está dentro, misturada a roça de uma casa e um defensivo químico, eles são atingidos de forma mais visível e de forma mais direta. Mas quem está na cidade e compra esse alimento também vai ser atingido. Às vezes, nem sabe que está sendo atingido por aquele tipo de produto, por aquele tipo de defensivo químico. Então, a gente precisa trabalhar mesmo essa educação, esse intercâmbio campo e cidade, levando em conta o tempo das pessoas, a avaliação primática. Porque nem sempre você vai conseguir uma feira, uma feira agroecológica, nem sempre você vai conseguir comprar as folhas que se costumam se alimentar por conta da variação primária. Mas é possível sim a gente ir começando devagarinho, insistindo, persistindo, por aqueles que acreditam e trabalham no processo educacional e aos poucos de acordação. o que possa fazer também. É muito complicado. Minha família, meus pais são agricultores, meu irmão é agricultor, é um jovem. Só que devido a ele ter sido criado alguma coisa, é cebola, 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 cebola. Que eu acho que, não sei, deve ser um dos produtos que mais usam aquapóxicos, não sei. E tomar, que já está sendo uma cultura que está, que essa cultura também oferece, né? E é assim que a gente tente trabalhar esses jovens. A questão do intercâmbio, como a Aparecida falou, é muito importante. Digamos, levar esses jovens, ou agricultores mesmo, até a Conceição, pra ver se eles sentem, pelo menos assim, um pouco de empolgação. Se eles se sentem estimulados, façam não é, não é. Outro dia eu conversando com um agricultor de Pau Verde, ele dizendo assim, que ele pretendia mudar sua cultura às corpos. Ele comprou uma forrageira e ele disse, olha Sandra, eu não tinha ideia da importância de uma forrageira. Ele investiu, aí tem gente que diz, ah, uma forrageira é cara. E pra você investir em uma cebola, em uma saca de uma cebola? Você gasta, acho que muito mais, muito mais do que eu falo de uma forrageira, né? Que você vai plantar seu páscoa, você não vai dar os outros mais, nem tanto, tanto agronóxico. Só que o nome dele falou, ele disse, não é fácil, eu quero mudar aos poucos. Ele nem disse, eu vou deixar, eu quero deixar de plantar a cebola. Ele disse que pretende diminuir, pelo menos isso. Já é no começo. E ele é uma dessas pessoas assim, que, como se diz, é apaixonado por cebola. Outro dia eu ouvi, eu andava até brincando ali com uma colega, eu ouvi uma pessoa dizer, olha, eu passei a me lascar, mas eu não deixo de plantar cebola. E olha assim, a cebola, eu estou falando da cebola porque é a cultura da minha, da minha comunidade. Além do prejuízo que ela traz à saúde, ela dá também aquele prejuízo financeiro. Ela, você planta ela, um ano você lucra, outro ano você não lucra. Acho que você tem um bom lucro, aí você planta com mais vontade, planta mais. Aí tudo que você ganhou, você perde da luta de novo. É como se fosse um jogo, que é viciado no jogo. Essa é a realidade da minha comunidade. Então assim, que a turma de concessão, né, a QCC, possa nos ajudar, como a Vera já disse. É um pedido de socorro a gente que pensa assim. Porque quem está lá plantando, não pensa assim. Se você chegar lá, ceboleção não deu dinheiro, né? Ou se você chegar lá agora e dizer, olha, que você me dá, que eu tive... Porque assim, a cebola é um ganha-pão. Esses agrotóxicos que eles usam, está sendo ganha-pão deles há anos e anos. Quer dizer, como a Vera falou, só refletindo o que a Vera falou, não é fácil mudar uma cultura. Que vem de anos e anos. Então assim, que a gente possa chegar aos poucos, que a gente possa trabalhar a juventude. Seria até interessante, em qualquer momento, marcar assim no... Digamos, vamos dizer, um passeio à Conceição das Criotas. Para conhecer o... É, exatamente. Seminário da Roça. Seminário de Campo. Com a Pau Ferro. Com a Pau Ferro, com a Pau Conceição. E que vejamos também o lado fundo da comunidade. Porque, com certeza, existe, como toda comunidade. Lá não tem só veneno, viu gente? Para quem não conhece a Pau Ferro. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada. Eu queria só... Tu me deixa perguntar uma curiosidade? Pergunto. Não, mas surgiu aí, rapidinho. Então, eu vou colocar no comentário uma curiosidade. Primeiro a questão dos apoios. A loja de Conceição, essa parte do apoio, o apoio que a gente teve foi esse, do Estado. que queria marcar a hora, marcar tempo, quando a gente não conseguiu fazer as coisas no tempo. Marcar, porque a gente não trouxe muito de volta. Esses são os apoios que a gente tem conseguido internamente. Infelizmente, essa é a verdade que a gente precisa dizer. Vera foi na imposição e presenciou lá um grupo de parceiros e financiadores do projeto de emprego da Inglaterra. Eram dois indeses, coordenadores de uma entidade, que é a entidade de serviço internacional. A rede é uma organização internacional, fundada lá nos Estados Unidos. A ActionAid, que é outra organização parceira, também tem um escritório no Brasil, mas ela é internacional. Então, só para a gente botar o centro no chão e não se revoltar muito, porque às vezes dá... Às vezes se estipula isso, que a gente só consegue apoio em casa, depois que a gente consegue se mostrar para o mundo. E o mundo vê e começa a apoiá-lo ali fora. Aí, os de casa começam a entender como é que pode. Os de fora estão fazendo alguma coisa em nós. Aí sim, a gente começa a receber um apoio pontual aqui e ali, dos de casa. A gente está fazendo no Brasil e em todo o estado de Pernambuco. No caso, a Conceição tem que ser assim. Do de dentro, a gente tem sido saco de bancada. Aí, depois, o povo de Conceição, além de ser maconheiro, também é um povo que mostra que é um povo guerreiro, que é um povo trabalhador, que é um povo que gosta da agricultura, que é um povo que gosta da artesanagem, que é um povo que vive direto com um dedo com uma fresca e um de lá de fora valorista. Aí sim. Vamos lá. Uma boiata fêmea. Vamos fazer uma foto. É. Infelizmente, essa é uma verdade que com a gente acontece. A gente está ganhando a roça. Tem gente que tem a roça também que está em casa. Por exemplo, naquele dia. E a roça é da minha casa? O que é? Ah, a roça é da minha casa. O que é a roça? Ah, a roça. É, é, é. É, é, é... É... É, é... É, é, é... É, é, é... Então eu também agora com aquela visão, o dia vai virar uma alha urbana e vai virar uma alha urbana e vai virar uma alha urbana, o pé de lá é encostado em uma roça, o pé de lá é encostado em uma roça, o pé de lá é encostado em uma roça, o pé é assim, é tudo. Alguém seguindo, eu passo para ela. Bem, nessas questões, até o tempo, a mim é novo, agroecológico, tem uma agroecologia, a mim também é novo, mas sou filho de agricultor e também sou um rapaz um pouco curioso. E pegando aqui como exemplo a questão da força de vontade, a questão da autoestima que devemos passar para aqueles que estão diante dessa situação, nós podemos pegar um exemplo grande, lá de Minas Gerais, por exemplo, os agricultores de lá que plantavam soja, tipo exportação e com incentivo do governo, é claro, eles tiveram uma brusca, uma brusca de modificação na sua cultura, no seu meio cultural e foi partir para o milho. Hoje eles são grandes produtores de milho. Ou seja, aquelas iniciativas e pequenas iniciativas causaram grandes revoluções. Sempre foi assim, né? As grandes revoluções sempre partiram da pequena iniciativa. E eu acho que isso pode acontecer aqui também, né? Que nem as colegas falaram, desde que haja parceria, né? Desde que haja conscientização de todos, né? Isso é uma forma conjunta. Sei que a PCC sozinha não faz nada, sei que o sindicato sozinho não faz nada, né? Então temos que juntar as ideias, juntar as iniciativas, para que assim, tanto pode ser um projeto de uma outra comunidade, enfim, isso não importa. Acho que o ideal é o mesmo, o propósito é o mesmo. E dizer que, como eu já falei, para mim é uma novidade e tenho me entumado, né? Aos poucos tenho me entumado com essas pessoas e tenho tido um grande prazer, primeiramente, tido um grande prazer e tenho aprendido bastante. E acredito que as pessoas que participam dessas oficinas, participam desses seminários, desses encontros, também têm esse mesmo sentimento, né? Que tá aprendendo, que tá sendo aproveitado, de certa forma, aquilo que tá sendo proposto nesses eventos. E a gente vai tendo de conhecer as experiências, né? E com a que eu tá aqui, eu tô até falando para a Marta hoje também, né? O Marta é muito mais que a gente já reconheceu, né? Que teve a atividade dele. É Marta? Eu tava dizendo, não, eu tô ensalvendo, então eu tô com a Marta ligada no WCC. E dizendo assim, que é sempre bom ter essa possibilidade de estar nos canos e conhecer a experiência, você tem alguma forma, você vai acumulando experiência. E ao mesmo tempo, você tem também a maior possibilidade de partilhar o que você viu ou viveu, né? Então aí, só pra partilhar com vocês, eu trabalhei dez anos numa organização, que é também apoiada pela arte de um dedo, pela vida, eu diria. A gente chama a SBTA, que tem um trabalho aqui, que tem que iniciar em Minas Gerais, que depois o pessoal assumiu, dá pra me ver. Tem um trabalho na Paraíba e tem um trabalho no Paraná. E na Paraíba, o terceiro município que a SBTA começou a trabalhar lá, foi o município de Lagoa Seca, que é um município próximo de Campina Grande, até que fica. Ou um evento em Campina Grande, na verdade, você vai pra um povo aí, pra não ficar na Lagoa Seca, né? Então, próximo. E o pessoal de Lagoa Seca, uma das regiões, que é o pessoal da verdade, chama a região das Verduras. Onde tem uma produção intensa de hortaliças. E lá, uma das regiões que sempre foi muito provocador do Sindicato Trabalhadores Rurais lá, exatamente nesse uso intenso de agrotóxico. E o pessoal tava começando a trabalhar com agregologia. Então, a pergunta é exatamente isso. O que fazer? Qual o fato? A contribuição que o Sindicato Trabalhadores Rurais pode dar, no sentido de contribuir pra que esses agricultores e agricultoras verdureiros passem aos poucos a pensar uma outra forma de motivar hortaliças. E não necessariamente utilizando bem nenhum. Essa foi sempre uma pergunta que, mais ou menos, acho que vocês iniciam aqui, né? O que é que pode ser feito concretamente? E um dos caminhos que o pessoal encontrou, é... Bom, primeiro foi, como você falou, né? Visitar as famílias e buscar nessas famílias, ter coibido nessas famílias, nos vários casos que essas famílias foram vivenciando, inclusive casos de suicídio, mas casos também que o pessoal nem se apercebe disso. E foi fazendo isso filmando. Com isso, o pessoal conseguiu montar, editar um vídeo que permitiu o pessoal utilizar esse vídeo como um caminho de sensibilização. E um outro caminho também, pensando um pouco na ideia de sensibilizar as famílias, foi também fazer um teste, que aí vocês podem se articular com, muito provavelmente, com uma Secretaria de Saúde, que é um teste. Aí você faz um teste, você tira um pouco de sangue, e a partir daí você consegue ver o nível de toxicidade, e alguns pontos, obviamente, no sangue, e você não restar na hora. Ou seja, aí o Ricardo fez uma campanha, né? E é feito uma campanha para as pessoas fazerem o teste. E as pessoas iam assim, pô, eu tenho isso tudo, o que é que isso significa? Eu estou vendendo meu sangue, né? Então, foi um processo aceitando. Não foi uma só coisa, foi uma sequência de atividades que o pessoal fez, no sentido de aumentar o... Fazer a aplicação de eles se apercebam do que está, da opção, da opção não, de onde caiu, porque na realidade sempre tem muita consciência de que usar aquele remédio, né? Fazer aquele remédio, é um veneno. É, e também, até o crescimento não é só, porque é uma outra coisa. Por exemplo, na veterinária, uma das coisas que eu falo muito, é que tem muita gente no mundo usando carvacicida, que é um veneno que está usando, que está tanto prejudicando a si próprio quando está usando carvacicida, como também está prejudicando o animal, que ainda vai estar prejudicando aquelas pessoas que estão consumindo o leite daquele animal que foi utilizado carvacicida. Por outro lado, eu queria desmistificar uma coisa aqui, que eu acho que é importante em qualquer trabalho da agroecologia, que até quando eu estava no grupo, eu disse assim, ó, fazendo agroecologia aí, podia ter até a Ana Paula, que é a técnica da ACC, lá do Rio Grande do Orto, e podia ter um menino lá, que eu esqueci o nome, da Tecni. Eles estavam ali, mas eles também não precisavam estar, porque mais do que os técnicos ou a técnica falar, são os depoimentos dos atentos e atentos que evidenciaram a experiência e tem, né? Como falar daquela experiência? Porque a agroecologia é feita a partir da prática. Então, a gente não tem modelo. Eu tenho 25 anos trabalhando com agroecologia, qualquer pessoa que vai me dar como é que se faz a coisa, eu não tenho modelo. Na realidade, a gente tem vários princípios, que são esses princípios que se orientam o trabalho, e cada um a sua vivência no suor, e pegar uma planta, e quebrar a cara, é que faz a fé, como dizem, e foi assim que a leitura, até enquanto ou mais ou menos atrás surgiu. Tem alguém escrita aí? Não. Só se alguma pessoa quiser dizer, você se pergunta. Se quiser, eu quero. Vamos lá. De certa forma, é porque essa é a realidade, é a pessoa que se orienta. É porque tem gente que vão lá a galera. É. Aí, o Criolos Vídeo, o HCC, o Criolos Vídeo, o Criolos Vídeo, o Criolos Vídeo, o Criolos Vídeo, poder dar contribuição. Aí, fica só de assessorar mais um dos grupos de Santana de Contê-los, sem querer falar. Então, a gente tem uma aposta de ter sua oficina lá, ver a proposta, segurar a cidade, não fechar com você, a única alegria que dá, porque se repetir, a única alegria que dá, também não consegue fazer isso. Eu escrevi um pouco para a questão do que já foi falado hoje, toda a questão dos enfermeamentos, também como essa questão da situação, de pau-ferro, mais, do uso excessivo de agrotóxicos. Isso também, de certa forma, infelizmente, atingiu outras comunidades penambolas, que, infelizmente, a gente nem sempre tem condição de ir até lá na comunidade, de poder dar uma força, né? A exemplo das comunidades lá do agrotóxico, né? Enfim, essa significa na beira do Rio São Francisco, que são bastante atingidas com relação ao uso de agrotóxicos, né? E uma estuda, a gente teve o prazer de, umas comunidades maiores, mostram assim, uma comunidade fantástica, né? que tem uma produção, que, de certa forma, utiliza muitos agrotóxicos, mas, em virtude de estar na beira do Rio também, é um ótimo espaço para a gente começar a se fechar com essa campanha, né? Do plantio, né? Ordem, muito em virtude da produtividade que se tem que tem aquelas áreas ali no São Francisco, né? Assim, e aí, essa, essa questão da, essa questão da, da distância, é, e também, da distância de um lugar pra outro, e também a questão, em muitos casos, da, da morosidade do governo, né? Então, o governo queria que as coisas, esse bicho, né? Eu queria que, que as coisas, o governo queria que as coisas aconteçam de uma hora pra outra, simplesmente pra dar o nome ao governo, né? E isso, de certa forma, a gente tem que tomar muito cuidado, pra, pra não se prejudicar, e terminar complicando mais a situação, né? Exemplo, da situação que Silvia, colocou, aqui hoje, né? Se não fossem as intervenções da QCC, né? Junto com as instituições que são parceiras, da, da Action Wave, né? Da Rafe agora, e do Serviço Internacional, a situação era bem complicada, né? Em Conceição, assim. E que, é, essa questão de, que, não são todas as pessoas, né? Que são adeptas, a, a, a gente tem que observar, hoje, tem pessoas que, quando foi começar a trabalhar lá, diziam que as outras eram loucas, né? Diziam que aquilo não ia dar em nada, E depois, as aquelas pessoas que, que falaram, é, são as pessoas que, hoje, começaram a aprontar o medicamento também, mesmo que, sem estar, sem estar em convida com o projeto, assim, mas foram influenciadas pelas iniciativas que começaram na comunidade, assim. Então, se a gente tiver uma ou duas pessoas na comunidade, que tiver afim, eu acho que, a interação é a gente buscar formas, né? E, começar a trabalhar, e fazer com que as outras percebam, as outras percebam, que aquilo, é algo importante, assim. E, outra ação que a gente faz, que geralmente, que a gente não faz, assim. O que o governo faz muito bem, é a questão da divulgação, O governo, ele, é, profissionalismo, né? Nessa questão de fazer, por exemplo, se ele faz uma atividade com dez pessoas, eles fazem as fotografias, jogam tudo no site, colocam na rádio, colocam tudo quanto é lugar, né? E, dizendo que fez um evento, que foi discutido um monte de temas, né? Quando, as vezes, só pega pessoas que, que não, que não estão muito ligadas, a, a, a realidade, a necessidade daquele tempo que foi discutido, assim. E, as vezes a gente faz um monte de atividade, a gente divulga isso, né? E aí, quando eu falo isso, né? Exato, né? Bem, fazendo parte de uma equipe de vídeo, também, né? Fazendo parte de uma associação, que tem várias ferramentas, né? Temos site, temos jornais inscritos, né? Temos o Criolas Vídeo. E, mesmo assim, a gente ainda tem uma deficiência muito grande, em relação à questão da comunicação. Eu acho que a gente tem que utilizar melhor essa, essas, essas ferramentas, né? você é o nome dele, né? Alexandre. Alexandre? Eu, eu. Pronto. Então, porque essa questão do retorno... Exato. Que é a questão do retorno imediato, assim. Infelizmente, né? Muitas pessoas querem que as coisas... não tem como a gente mudar de uma hora pra outra, assim. E, muitas vezes, as pessoas acham que, se você começar a trabalhar pra uma hora, você já vai começar a ganhar, né? Assim, e isso é muito complicado, com essa questão do imediatoismo, assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Sempre quando for fazer os trabalhos, também, é dizer, olha, isso não é um trabalho que vai lhe dar um retorno de uma hora pra outra, não é? Porque as terras, inclusive, estão acostumadas já com um protóxico. A gente vai ter que ir se envolvendo um processo pra que elas comecem a ser produtivas naturalmente, lógico. A gente utilizando um produto orgânico, um produto natural, assim. E... esse elemento que ela tá ali, então... São seis horas, um pouco mais que você... Se agora eu não me falo, não. Se agora eu não me falo, não. Meu Deus. Pode ir lá para mim? Ssssss! A gente vai lá para mim. 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 Pois é. Então, a garamiga só e saia para a produção. Os produtos. Então, gente. Já são um pouco mais de seis horas. Algumas pessoas aqui, vai ter que sair para a faculdade. Né? Outras... Algumas outras aqui, vai ficar frio, né? A gente vai... A gente vai lá na oportunidade, né? Nas atividades do seminário, né? Assim, só fazendo uma... Recapulando o que aconteceu ontem, né? Que a gente teve um momento, né? Onde eu assisti um vídeo sobre a agroecologia, né? Que era da... Da Rio Pardal. Lá do Rio Grande do Norte. Né? E onde depois nós fizemos um debate, né? Inclusive, também. Onde teve... Uma fala do pessoal do sindicato, né? Mais especificamente, sobre a região lá de Flores e de Pauferra. Sobre a situação em que vive essa comunidade. E tem toda a grande quantidade de agrotóxicos, né? Que é utilizada por lá. E aí, consequentemente, gera muitos problemas para as pessoas que moram ali naquela região. Então, é... O primeiro seminário de agrotologia aqui do município de Saúde, né? Tá sendo realizado pela... Pela QCC, né? Através... Também com o apoio da... Da REF, né? E também com o apoio da UTIM, da União Europeia, do... Serviço Internacional, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro. E também da Prefeitura. Hoje a gente vai mostrar algumas experiências, principalmente na Conceição das Piolas, né? Que são ações que também trabalham com essa questão do... Na ideia de gerar renta para a comunidade. E também, né? Tendo preservar os recursos naturais da comunidade. A exemplo do... Da fabricação, né? De compra de um mu. Que é a ideia de valorizar os fundos da garatinga. E também os trabalhos com artesanato. Só separar os recursos e muito... Ótimo. Proíbo dele. Bom dia, minha gente! Bom dia! Bom dia! Eu, sinceramente, quero fazer uma crítica. Nós temos o DJ, temos o povo do som, temos o povo da ciranda. O povo do transcilismo. O povo do povo. Deve eu ter que estarmos aqui inventando. Deve eu ter que fazer um canca. Para alinhar esse tipo de coisa que sobra a gente sendo nós. Então, eu queria antes, antes de começar. De convidar a todos nós e a todas nós. Para a gente fazer uma demonstração aqui diferente, enfim. Vamos fazer uma requebrada aqui. Para ver se a gente se amei um pouco, né? Todo mundo, tá bom? Vamos ensinar a gente quando tem som. Aí ela vai cantar. Cura, torta que entrou na roda. Cura, torta que entrou na roda. Cura sabe, né? Eu vou ser a primeira cura. Cura, torta que entrou na roda. 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 Sonhada roda para o mundo. Toda a torta que entrou na roda. Toda a torta que entrou na roda. Tocitava que encontro que a sonhada roda para o mundo. Toda a torta que entrou na roda. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL